E faltando poucos minutos para as 7 horas da noite, muita gente ainda chegando aqui na Praça da Revolução para a Bienal da Floresta do Livro e da Leitura. Como vocês podem ver, tem gente de todas as idades. A programação vai hoje até as 10, 10 e meia da noite. E tem muita coisa por aqui, viu? Tem noite de autógrafos, vai ter, aí teve durante todo o dia contação de histórias, daqui a pouco vai ter música medieval aqui no palco principal. Isso mesmo, música medieval aqui no Acre. Vamos conversar com o Daniel Zen, o presidente da Fundação de Cultura aqui do Estado, para saber dele se até agora essa Bienal tem correspondido às expectativas, se tem ultrapassado. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sandra. Tem correspondido sim. É o primeiro dia, é só o primeiro dia, né, dos 10 dias de duração da Bienal. Eu acho que por esse primeiro dia a gente já tem uma perspectiva boa de como vão ser os próximos dias. A frequência é muito boa, as pessoas. A Praça da Revolução já é naturalmente um ponto de convergência, né, de confluência de pessoas, de passantes, né, o cidadão comum que vem ao centro resolver seus negócios, que vem para a aula, que vai aos órgãos de repartições públicas, às agências bancárias, e aí passa aqui pela Praça, além das visitas guiadas das escolas. Então, hoje, no primeiro dia, a gente teve uma visitação bem significativa, né, então, e também fazendo as primeiras enquetes nos estandes, verificando com os livreiros, as editoras. É uma boa saída também de livros. A primeira programação... Destaque para algum livro? Olha, eu recomendaria vários, em especial os livros dos autores locais. Eu estava agora verificando no estande da Livraria Paim, o livro da professora Cleusa Damo Hansi, né, Raízes do Acre, né, é editado pela editora da Universidade Federal do Acre, que eu, em especial, recomendo também, além de vários outros livros dos nossos autores. E livros aqui, literatura infantil, livros não literários, livros acadêmicos, enfim, tem leitura corrente, tem de tudo aqui, para todos os gostos, para todas as idades. Vão ser dez dias aí de muita cultura aqui no centro da cidade? Com certeza, eu acho que traz um clima bom, bonito, né, a praça está colorida, todas essas barracas com a decoração, os livros ressaltam aqui aos olhos das pessoas, a programação cultural, como você salientou aqui já a primeira apresentação aqui à noite do grupo renascentista aqui da nossa cidade, que toca músicas medievais, né, então, tem toda uma programação de apresentações musicais, né, e a programação dos seminários, dos painéis, hoje teve o primeiro seminário na Filmoteca da Biblioteca, com a temática sobre por que contar histórias no século XXI, sendo ministrada pelo professor Gregório, com intensa participação, o auditório da Filmoteca estava cheio, estava lotado, tinha gente sentada no chão, então, eu acho que a população está correspondendo a esse estímulo, e a ideia é isso mesmo, é que as pessoas realmente venham aqui e usufruam disso, porque foi feito para os cidadãos, para a população. É, e lembrando que a Bienal não é só leitura, tem também o pessoal que gosta de blog, tem a Tenda Bolha ali, tem também filme, daqui a pouco tem a exibição do filme O Homem que Desafiou o Diabo, ali na Filmoteca da Biblioteca Pública, e tem também o Daniel Zen, agora vamos finalizar a entrevista, o Daniel Zen convidando as pessoas para assistirem aqui a esse show de música medieval. Ah, eu convido a todos, quem está em casa, ou quem está aqui nas mediações, aqui nas proximidades do centro, aqui encerrando o expediente, aqui já partindo, já passando aqui das 18 horas, chegando próximo das 19 horas, vem aqui à praça, compareça, porque está muito bonito, está especial, e eu acho que todo mundo que passar por aqui vai gostar bastante. E tem livros para todos os gostos, para toda a família, não é isso? Para toda a família, para os filhos, filhas, para os pais, para os avós, para todo mundo. Ok, lembrando que são mais de mil títulos e mais de 30 escritores, é a TV Aldeia na Bienal da Floresta. E aí, sim. Obrigado.